Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Gente, eu já vim falar de um produtinho que eu usei no meu cabelo. Como vocês podem ver, o comprimento tá indo normal, crescendo legalzinho. Mas aqui na frente, gente, pra variar sempre a frente, né? Deu aquela quebra. Gente, eu acho que eu não vou ter uma franja nunca, mas a esperança é a última que morre e eu não desisto nunca, né? Então, depois eu vou contar pra vocês o que eu tô usando aqui na frente pra, né, renovar o tratamento. Mas atrás tá macio, tá gostoso, ela tá crescendo sem problema. E aí eu comprei essa ampola da Pantene, sabe? Ela é um resgate instantâneo. Uma ampola capilar pra OV de restauração sem sal com pH balanceado. Aqui diz que ela tem um reparo do dano extremo instantaneamente. Aquela ampulinha de 3 minutos, você lava com seu shampoo, seu condicionador, aplica nos cabelos, deixa 3 minutos e enxágua. Aqui está a minha, né? E eu gostei muito, eu achei assim que até amenizou muito essa quebra, porque a princípio não adianta eu fazer um tratamento pra que cresça essa frente sem parar a quebra, né, gente? Nós temos que pausar a quebra e aí ir fazendo o tratamento pra que ele volte a crescer. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, super indico, essa ampola da Pantene. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.